Distribuição Network A Maior das Aventuras Histórias da Bíblia A Criação Versão Brasileira VTI Rio No início, Deus criou os céus e a terra E a terra era desforme e vazia E o Espírito de Deus pairava sobre as águas E Deus disse que a luz se faça E a luz se fez E Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia E as trevas de noite Vem-se a tarde e vem-se a manhã O primeiro dia No segundo dia, Deus disse que as águas se separem e formem um espaço Um céu acima e oceanos abaixo E que este espaço seja chamado de céus No terceiro dia, Deus disse Que as águas se concentrem no lugar E que o solo seu apareça E que o solo seu apareça Ative a ali Deus oficial Deus chamou só o cerro de terra E as águas de mares E ele viu que isso era bom E Deus disse que a terra traga a relva e as plantas E assim se fez Na terra fez-se a vegetação E Deus viu que isso era bom Fez-se o crepúsculo e fez-se a aurora O terceiro dia E no quarto dia Deus fez as estrelas E fez o sol e a lua Para separar o dia da noite E marcar as estações e os anjos E Deus viu que isso era bom E assim no quinto dia Deus disse que das águas surgem os seres vivos E surgiram as grandes criaturas do mar E animais marinhos de todas as formas e tamanhos E para voar pelos céus Deus criou todos os tipos de pássaros Deus viu que isso era bom E no sexto dia Deus criou todos os tipos de animais As feras do campo E tudo o que se arrasta pelo sol E tudo o que se arrasta pelo sol E Deus rejuvenou-se e disse Que se faça um homem A nossa própria imagem e semelhança E do pó da terra Deus fez um homem E batejou seu rosto com o sopro da vida E Deus fez dele o Senhor de toda a vida sobre a terra E no sétimo dia Deus descansou E abençoou este dia Tornando-o sagrado Deus plantou um jardim a leste do Éden E lá colocou o homem que havia criado Chamando-o Adão E Deus falou para Adão Vigiar e cuidar do jardim do Éden E comer livremente das frutas de suas árvores Todas menos uma Esta A árvore do conhecimento do bem e do mal Deus avisou Adão Que comendo da fruta desta árvore Ele conheceria o certo e o errado O bem e o mal Estaria condenado à morte Alta Essas maçãs parecem gostosas Devem estar Eu mesmo as plantei São simplesmente as melhores do meu pomar Elas podem estar ácidas Ácidas? Minhas maçãs São as maçãs mais doces de Nod Eu duvido Tome Experimente Então Não estou certo? Está ácida Ácida? Impossível O negócio é o seguinte Margot e Derek Essas maçãs estão ou não estão ácidas? Deliciosa E esta é a melhor maçã que eu já comi Ah, está vendo só? Bem o que eu disse, garoto É, eu vou ter que admitir Eu estava errado e você estava certo Desta vez ele aprendeu Ei, ei, voltem aqui Seus, seus lorápios Voltem aqui Nossa Nossa Acho que a gente não devia ter feito aquilo É, é verdade É, mas a gente estava com fome Onde é que nós estamos? Onde? Mas eu nem sei mesmo quando Nunca se está perdido quando se tem amigos Vamos ver seus amigos E permitir que sejam aqui Faz mãozinha, vamos logo Só se ficarem quietinhos E voltar de Chireto para a história Eu vos falava sobre a criação Estamos no lugar que a Bíblia chama de Nod A leste do Éden Éden? Você quer dizer no jardim do Éden? Exatamente Olhem para os quatro rios O Pison O Gion O Tigre E o Eufrates E daí? O que é que tem isso? De acordo com a Bíblia Aquele rio maior irrigou o jardim do Éden O verdadeiro jardim do Éden? O lugar onde... O lugar onde se deu a criação Mas eu achava que isso era só uma história Não, ele estava contando a verdadeira história Parai de falar e escutai Ah, me desculpe Por favor, continue Estavas na parte onde Deus tinha acabado seu trabalho no sexto dia E repousou no dia sagrado Pois tinha trabalhado muito criando o homem E a mulher? É, o que dizes de nós? Eu já estava chegando lá Deus não pediu apenas que Adão cuidasse do jardim do Éden Mas que desse nomes a todos os pássaros e animais de lá Do que quer que Adão chamasse Passaria a ser os seus nomes Tu és tão lindo e tão gracioso Tu és um cisne Tu és um cervo E tu, tu és um cavalo E tu, por que eu vou te chamar? Ah, um avestruz És tu mesmo Ah, isso não é fácil Perca da boca grande Perca da boca pequena E truta E tu és um coelho E tu, uma raposa Não, não Espera aí, inverteram tudo Tu és a raposa E tu és o coelho E tu és um gato E teu amigo cantante É um canário Não, não, não Ah, espera lá Nenhum gato pode ser amigo de um canário Isso é lógico Isso não aconteceu ontem, meu jovem E de como as coisas mudaram É a história que está prestes a ouvir Todas as criaturas do jardim do Éden Viviam em paz Em paz com elas próprias E com Adão Exceto uma E esta era a mais maliciosa E mais sotiosa De todas as criaturas de Deus A serpente Não, não, por favor Não me venham com cobras Ou serpentes Eu morro de medo Odeio esses bichos nojentos Muitas pessoas sentem o mesmo, Moki Escute E saberá por quê Enquanto a serpente escondida Observava Adão no jardim Deus também o vigiava Todos vocês têm um par Um par da mesma espécie Adão deu nome a todos os animais E a todos os pássaros Mas não tinha companhia E ninguém para ajudar Assim, Deus fez com que ele caísse em sono profundo Enquanto Adão dormia Deus tirou uma de suas costelas Sem deixar nenhuma marca E da costela que Deus tirou do homem Ele criou a mulher Eu estou aqui para ficar contigo Finalmente Dos meus ossos e da minha carne Ela será chamada mulher Porque foi tirada do homem E assim é que o homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher Assim como os animais Eles andavam luz O homem e sua mulher E não tinha vergonha Tudo era inocência E seu jardim do Éden O paraíso Olha aquela linda fruta Acho que vou comê-la Não, Eva, não Mas por que não? Deus, perdoai-me O que há, Adão? O que fizeste? Não é o que eu fiz, Eva Mas o que eu não fiz Eu não te falei sobre essa árvore E sua fruta Deus só nos proibiu De uma coisa nesse jardim Nós não podemos comer Da fruta dessa árvore Essa é a árvore Do conhecimento do bem e do mal E se desobedecermos Deus E comermos Nós morreremos Morrer? Mas o que quer dizer? O que quer dizer morrer? Quer dizer um fim Um fim a tudo que temos aqui Tudo O fim dessa perfeição Aquela lá é a árvore da vida Sua fruta nos dá a vida eterna Nós podemos comer e viver pra sempre Mas nós só não podemos comer A fruta dessa árvore aqui, Eva Se esta é a regra de Deus Devemos aceitá-la Isso É mesmo uma pena A fruta realmente parece deliciosa É, parece Parece sim A fruta dessa árvore é deliciosa Não, por favor Chega dessas cobras rastejantes Arrepiantes e escorregadias Mas esta pode falar Ai, essas são as piores É, vai cair chuva É, vamos para debaixo do todo Lá da venda de papai Papai, você ouviu Califa? Certo, eu já te disse Califa é sua cobra Ela é tua responsabilidade Não minha Califa, onde estás? Espero que não tenha fugido Califa Se a senhora vir Estarei com o contador de histórias Tome Para o contador de histórias E seus amigos Ah, obrigado papai Ah, eu odeio cobras Bem que meu filho Podia criar outra coisa Agradeça teu pai Por todos nós, Seth Ele é um homem muito generoso E suas maçãs São deliciosas Fico feliz com a sua alegria Moki Mas lamento muito Temos que voltar Para a serpente astuciosa Não tem essa não O senhor sabe que eu detesto cobras É, Moki Adão e Eva E a mais famosa Infamante serpente da história Desculpe se te assustei Onde está, Adão? Ele está cuidando das oliveiras Todas as tuas belas frutas se perderam Eu vou te mostrar a mais doce das delícias do jardim Será uma surpresa para Adão Será mesmo? Vamos Está bem Mas esta Mas esta é a única árvore do jardim que não podemos tocar Este é o fruto proibido Deus disse mesmo Não podeis comer de nenhuma árvore do jardim? Claro que não Podemos comer a fruta de qualquer árvore do jardim Menos a da árvore do centro do jardim Deus nos proibiu de comer ou até de tocar na fruta daquela árvore E se assim fizermos Nós morreríamos É claro que não morrerás Deus sabe que assim que comeres teus olhos se abrirão E tu e Adão serão deuses também Conhecereis o bem e o mal Conhecereis tudo Estes frutos são realmente lindos São lindos Assim Sim 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 Oi amiguinho Vamos Vamos encontrar Eva Vamos Vamos Experimenta Descubra por si mesmas Mas Mas Adão Ah Ficará contente Tu farás dele um sábio Um deus E tu serás a sua deusa Viste Tocaste Nada aconteceu Agora experimenta Alguma coisa está errada Ah É incrível Adão ficará radiante Ficarei? Com o que? Com isso Com um pedaço Com um pedaço Com um pedaço Com um pedaço Parece bem gostosa Sim 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 Ah Agora Pela primeira vez Nem tudo estava perfeito no paraíso Alguma coisa aconteceu Alguma coisa não está certa Eu me sinto, me sinto... É, eu me sinto estranha Lua É, eu também O fruto Nós comemos o fruto proibido Rápido, devemos nos esconder Mas à medida que caiu em mente Eles ouviram o som de Deus se aproximando do jardim O casal escondido Temeroso pelo que havia feito E dali em diante O homem conheceu o bem e o mal Adão e Eva fizeram roupas simples Para se vestir das folhas de parreira do jardim Mas e aí, o que aconteceu? Anda logo, conta, eu estou curioso A dessa Califa Encontraste minha cobra de estimação Obrigado, muito obrigado De nada, de nada E como eu dizia Deus clamou por Adão e Eva Adão Adão Onde estás? Eu escutei a vossa voz E fiquei com medo Pois eu estava nu Então eu me escondi Quem te disse que estavas nu? Comeste do fruto proibido A mulher que colocaste aqui comigo Ela me deu do fruto da árvore Então eu comi Mulher, o que fizeste? A serpente A serpente me enganou E eu, eu comi Te amaldiçou acima de todo o rebanho E acima de todas as feras do campo Sobre teu ventre irás rastejar E pó comerás por todos os teus dias A mulher será tua inimiga E teus filhos inimigos e seus filhos E de Adão E de Eva Fora do jardim do Éden Fora deste jardim Para todo o sempre Por toda a vida Trabalhareis a terra Para garantir o pão E ganhareis o pão Com o suor de vosso gosto Até retornardes ao chão Pois do pó viesteis E para o pó voltareis E assim Deus expulsou Adão e Eva do paraíso Sabem o que acho? O que? Deus nos mostrou o paraíso Para sabermos o que perderemos Se desobedecermos Então é por causa de Adão e Eva Que sabemos o que é certo e errado E sabemos que vamos ter que trabalhar muito Para conseguir qualquer coisa Assim como eu Eu mesmo plantei as frutas E eu mesmo também as colhi Vocês querem? Não tem nenhuma C-c-c-c-c-c-c-repende com você Tem? Não, eu detesto cobras Levai convosco Meu filho disse que tereis Um longo caminho pela frente Pode acreditar O senhor nem imagina Por que não podemos voltar para o jardim? É E por que não saímos Para procurar o jardim? Nenhum de nós Jamais voltará ao jardim do Éden A espada flamejante do senhor Foi enviada para impedir o acesso do jardim do Éden para sempre E Deus disse O homem se tornou igual a nós Conhecendo o bem e o mal A partir de agora Ele não mais poderá comer da árvore da vida E não será o mais eterno Mas Gênesis Que é de onde vem esta história Quer dizer o início E não Para toda a humanidade Para todo o sempre Este Foi apenas o início É o início Amém. Amém.